Tá, tira Tá, mais três, vamos levar o pote Meu Deus Nossa, mas tá ruim o segundo tiro dele né bote Ele é fraco pra caralho, eu já falei Ele só não acredita Ai Jesus, ele pegou Eu vou de novo scope, até acabar agora Ah, cara Talvez esse seja o seu erro É Finaliza Vou botar pra mal lá em Meu Deus Sai daí, sai daí cara Nossa, tu foi humilhado hein velho É, foi humilhado fazer isso Então vai, botou eu e tu agora Pertar que eu troquei meu zoom aqui pra dar uma testada Aaaaah Traxamos o jogador de x1 É, eu não perco x1 desde 2014 Será que eu vou ter que botar meu zoom velho Vamos verificar agora Pra perto Tá dando desculpa aqui já bote, vambora, vai bote Que lá foi Aaaaah Salame Jackson Salame Jackson vai te pegar hein velho Já cheguei hein Vai trocar de lugar? Será? Tá? Aaaaah Fique timado hein Fique timado bote É foda Tá só faca hein brudas Tá só faca hein brudas Aaaaah Que mentira Aaaaah Ele veio pra cima velho É muito bom hein É muito bom hein Eu vou ter que começar a puxar velho Não vai ter jeito velho Não vai ter jeito velho Aaaaah Que Aaaaah Vou ter que voltar meu zoom velho Não é isso Ixi Não é isso velho Não é isso velho Aaaaah 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 Eu tô muito bom nesses zoom Certa a parte dae Eu não tô achando Ué Pera aí Pera aí Vai roubar hein velho Só oi velho Tá Não vou roubar não Olha lá Que otário Tá pecando a caixa Acertei 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 Não vai Alagado pra caralho Vixe Olha onde você tá já mano Config, Blame S, Far League Olha lá É eles É eles Olha os homens É Vai ventando aí É impressionante velho Tomar um de AWP do time velho O Pato é bom de AWP mesmo velho Falei velho Só puxa velho Pra dar graça É pra dar graça no push velho O Pato é bom mesmo velho O Bolt se ele é bom puxa na faca pulando Quando o AWP é atira Agora eu vim vacar a mata dele Vou ter que acertar os fios Não é AWP Não é AWP Tem um ponto Bolt Tem um ponto velho Tinha que tá acertando esses fios aqui Só AWP e Bolt Vão ter que treinar mais junto em x1 Ah Agora virou Lá você tem Tá indo aí Aí já sou okay Voltei Tira Era, pegou eu Vai dar 6 Ah aaaah cara safado aaaah onde você vai parar cara grambasso viu ela ta capeirando vei o que é isso ah não vai da bat nossa vamos jogar vertigo vei sem fuder ah não vei o que é isso? o cara ta exótico aqui vei o biniverso fala que tem CD aaaah o biniverso fala que tem CD aaaah não ele sempre abre ali vei aaaah não aaaah não aaaah não 2x11 em aparelho o bagulho aaaah 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 pegou Pegou a peguinha Tá comemorando aqui Eu amo o Jackson Eu amo o Jackson Ah não Ah não É agora hein Ganhar GG né Overtime Quanto tempo de jogo ai Vini 2 2 minutos e 40 Ai se fizer 2-0 ganha Esperando Ai Tomou perna? Tomou Ai essa é a lambida velho Ah não do outro lado Ai Jesus Eu vou te dar uma vez Tem que ir pra mim Eu não sou pera 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 Eu ganhei a gai, né? É Atenção, velho